Bom dia, com a graça de Jesus. O que o amor é e não é? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 4 a 6. Certa vez, um homem foi procurar o pastor, dizendo que queria se divorciar da sua esposa. O pastor disse, mas a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O homem respondeu, mas eu não consigo, e de qualquer forma, eu não sou perfeito como Cristo. O pastor disse, então, se você não consegue assim, lembre-se que Jesus nos mandou amar o nosso próximo. Você não pode continuar a amá-la como seu próximo? O homem disse, mas ela não me trata como o próximo dela, não consigo amá-la como meu próximo. Então, disse o pastor, só tenho mais uma palavra do Senhor para você, meu irmão, amai os vossos inimigos. parece piada, mas não é. Não há desculpas para não amar. Paulo, escrevendo aos coríntios, fala do amor. O que o amor é, e o que o amor não é. Veja, primeiramente, o que o amor é. O amor é paciente. É a capacidade de ter paciência com pessoas difíceis. Há pessoas que têm os nervos à flor da pele, têm o pavio curto, parece um barril de pólvora. O amor paciente suporta situações adversas e pessoas hostis. Ela não se vinga, não paga com a mesma moeda. O amor também é benigno. É a pessoa que reage com bondade até com as pessoas que a ofendem. Ela é doce com todos. É a pessoa que procura apaziguar os ânimos e não jogar mais lenha na fogueira. Agora, o apóstolo Paulo diz o que o amor não é. O amor não é ciumento, nem vaidoso, nem orgulhoso. O ciúme pode acabar com qualquer relacionamento. O ciúme duvida, desconfia, sente insegurança. Tem gente que é como um poço de vaidades e se gloria com tudo o que é e tudo o que tem. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Nós temos mais dificuldade de nos alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Temos dificuldade de celebrar as vitórias dos outros, de aplaudir os outros e nos alegrar com o sucesso dos outros. Quem ama não age assim. O amor também não é grosseiro nem egoísta. O amor não maltrata. Não se impõe sobre os outros. Não vive pensando em si mesmo, mas pensa nos outros. O amor preocupa-se em dar-se e não em afirmar-se. Temos contendas porque estamos sempre lutando pelo que é nosso e nunca pelo que é do outro. O amor não age na base do eu primeiro. O amor também não fica irritado, nem guarda mágoas. O amor não é melindroso, nem hipersensível. O amor procura pensar o melhor das outras pessoas. Não perde a estribeira e não contabiliza os pecados dos outros. O amor também não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor não se conduz de forma inconveniente. Quem ama não festeja quando o outro rasteja, mas se alegra quando o outro faz tudo certo. Tem prazer no desabrochar da verdade. Não sei você, mas quando eu leio esse capítulo do amor, eu reconheço que ainda estou muito longe, muito aquém de praticar o amor em toda a sua dimensão e profundidade. Por isso, peço misericórdia e forças a Deus para amar como Ele me ama. A maior definição de amor não está no dicionário, mas no Calvário. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a amar como o Senhor nos ensinou e nos amou e nos ama. que o amor seja praticado por todos nós, cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus te abençoe. Obrigado.